Aí você vai pegar, amassar ele De amasso, o que você vai fazer? Eu renuncio todo decreto, todo espírito, toda entidade vinda do mundo espiritual Toda legalidade que eu dei, eu deslegalizo tudo isso Eu rompo com essa escassez Mete fogo Chega dessa vida de escassez Chega de atrair só coisas ruins De não ter dinheiro De quando você quer comprar algo, tem que fazer as contas Mesmo que você trabalhe, trabalhe, trabalhe Não sobra dinheiro, sobra mês Então hoje eu vou te ensinar uma técnica quântica Para você derrotar o espírito da escassez Não só a escassez que já está imperando na sua vida Mas aquela vibração de escassez que tenta chegar na sua vida Sorrateiramente, de forma de sapatinho de algodão Minha mãe falava que o diabo, o inimigo, ele andava com sapatinho de algodão Já ouviu falar sobre isso? Quando a escassez chegar na sua vida sorrateiramente com sapatinho de algodão Ela vai se deparar com esse decreto que você estabeleceu E aí não tem para ela Primeira coisa que você precisa entender Que nós vivemos em mundos simultâneos Mundos simultâneos, eu quero dizer mundo espiritual Depois sua mente, depois suas emoções E o restante, meu amigo Tudo que você vê, tudo que você consegue palpar Até uma tela de um celular quebrado É o resultado desses três mundos simultâneos E você pode ter escassez Tanto vinda da sua mente Quanto vinda das suas ações Quanto vinda das questões físicas Que se deparam na sua vida Mas a principal fonte da escassez Na sua vida e na minha É espiritual É espiritual E eu tenho algo para te dizer A vida toda é espiritual Você já deve ter ouvido alguém falar assim Inclusive pastores Porque inclusive eu sou pastor E eu falo de outra maneira As pessoas dizem o seguinte Ah, você não tem que espiritualizar tudo não Quem é que disse isso? Para que você está falando isso? Isso é uma mentira A Bíblia fala sobre sofismas O que é um sofisma? É uma mentira embalada de uma verdade É como o denorex Lembra do denorex? Que era uma propaganda antiga Quem é da minha idade vai saber O denorex era assim Denorex Parece remédio Tem cheiro de remédio Mas não é remédio Denorex Isso é um sofisma Parece Tem cheiro Hum Até que imita Mas não é Então Quando nós falamos assim Você não pode espiritualizar tudo Denorex Parece verdade Tem cheiro de verdade Vem embalado em uma embalagem De verdade Mas é mentira Sabe por quê? Porque o mundo Provém O mundo físico Provém do mundo espiritual Antes de você Nascer Você estava Em um âmbito espiritual Deus perguntou para Jó E disse assim Onde você estava Quando eu formei o universo E todas as frequências E vibrações E todas as instalações Universais Leis inclusive Para estabelecer limites Da terra Onde a água podia ir A lua E tudo mais Quando eu formei o universo Hum Onde? Você saberia responder Essa pergunta? Você estava Em Deus Deus é espírito Hum Agora pegou né? Deus é espírito Nós viemos de Deus Então tudo veio Do espírito Tudo veio Das frequências Vibrações Átomo e movimento Ok? Então Primeiro vem do mundo físico Do mundo extra físico Então Os seus resultados físicos Vem de uma fonte Inicial Mundo espiritual Depois Você pode ter sim Vários sintomas aí De escassez na sua mente De Programações Que você recebeu Do pai Da mãe Da mídia Da televisão Da Da escola E tudo mais Isso é uma Escassez mental Ok? Depois disso Você tem a escassez Que está mesmo Se refletindo De dentro pra fora Quando você olha Aquela paredezinha Que tá mofada Aquela parede Aquela aguinha Pingando na torneira Aquela quebradeira Que vem na sua casa O carro começa a rendir Esses dias O meu carro começou A fazer um barulho Opa Vamos ver o que é isso aí Então na verdade A lei da correspondência Diz que conforme é por dentro É por fora Então se é em cima É embaixo Então se você Tem escassez Vinda do mundo espiritual Para o mundo físico Você pode também De alguma maneira Ter a escassez do mundo físico Indo para o mundo espiritual Mas eu quero tratar com você Neste vídeo Sobre a escassez espiritual Que tem seus agentes Os seus espíritos da escassez Então o que você vai fazer Primeiro Identificar que você Tem uma vida escassa E escassez Principalmente do dinheiro É algo que você consegue ver logo As vezes você não consegue Notar uma escassez Em outras áreas Vai achando que são só lutinhas E tudo mais Mas quando você percebe Uma escassez de dinheiro Uma escassez financeira Mesmo na sua vida Você tem que urgentemente Quebrar esse decreto Refazer um decreto De prosperidade Porque muitas vezes Você Como eu disse aqui Em outros vídeos Se você ainda não viu O vídeo Onde eu falo Sobre atestado de pobreza Você se envolveu Com essa vibração De maneira deliberada Ah eu precisei Registrar um filho Ah eu não tinha dinheiro Fui lá na prefeitura Para poder registrar O filho de graça Aí já vem o tal Do atestado de pobreza Dizendo Eu confesso Que sou pobre Para que surta Os efeitos legais Sou pobre Então quando você faz isso Quais são os efeitos legais? Você já deve ter ouvido Falar que o mundo espiritual É legalista Que as frequências Do mundo Tanto do mundo Elevado Quanto do mundo Denso Do mundo Baixo Do submundo Eles trabalham Com legalidades O que é legalidades? De acordo com as leis Que eles obedecem Então Não é tão desorganizado Assim como a gente imagina O mundo espiritual Não é porque o espírito É maligno Não é porque o espírito É um anjo O espírito é um ser de luz Que ele está ali Porque ele está Não Ele tem regras E leis Agora se você Abre uma legitimidade Para ele Atuar na sua vida Se ele está dentro De uma legalidade Ele não está Dentro do plano extrafísico Ele não está cometendo Digamos assim Não está infligindo Quebrando uma lei Desde que você Abriu essa lei Para ele E como é que eu abri? Eu posso abrir E quem sabe você Abriu também? Porque eu já abri no passado Uma legalidade para a escassez Aprovando Assinando Atestando Dando fé Que eu sou pobre E preciso de ajuda do governo A partir desse momento No seu atestado de pobreza Está escrito assim Eu assino E dou fé Que Isso vai surtir Os seus Efeitos legais E eu me comprometo De estar falando Totalmente a verdade Senão você pode me punir De acordo com a lei Então para que Assurta os efeitos Legais Assinado Então Efeitos legais Pode ser Um agente da escassez Tendo total liberdade Para te fazer Uma pessoa escassa E você não sabe O porquê Você nunca mais Prosperou Desde o tal Do auxílio Pobreza O auxílio isso O auxílio aquilo O registro aqui O casamento Comunitário Tudo isso Te leva A assinar Atestados De pobreza Que na verdade Tem o nome de Atestado Mas não passa De decretos Oficiais Físicos E extrafísicos Para que você Legalmente Seja atingido Pela pobreza Isso é um projeto Satânico É um projeto Do mundo Sutil Denso E dos governantes Obscuros Para que você Fique sempre Na escassez Mas o que eu vou te ensinar Agora Já te dei as informações Você vai ter que Refazer a sua declaração Você vai agora Pegar todos os Termos que você Já fez Com relação A escassez E se você Inclusive Tem um atestado De pobreza Você vai refazer Toda aquela Nomenclatura Que você lê lá Todos os Parágrafos E você vai Inverter A partir de hoje Eu fulano de tal Decreto Que desligo A minha Conexão Com a escassez Com as entidades Da escassez E me ligo A prosperidade Eu tenho Inclusive Um termo De desligamento Da escassez Que eu libero Para os meus alunos Você pode baixar Ele Aqui Na descrição Pagando apenas Um custo Da plataforma Acho que R$20 Você baixa Está ali Você assina Põe o seu nome Assina E vai no cartório E registra Para que? Para ter legal Efeitos legais Tá bom? Para que tenha Efeitos legais Eu me desligo Da escassez Agora Algo muito interessante Você vai replicar E eu não falei isso No outro vídeo Que é atualizado Você vai replicar O atestado de pobreza Que você assinou De forma Totalmente É um clone Você vai Se você tem ele aí Se você lembra Replica Se não você escreve ele Tudo que você lembra Você vai Inclusive Assinar Como se estivesse Assinando de novo É um processo De 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 Ação Movimentação Energética Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte Você vai pegar O atestado de pobreza Que você tem É Com a sua cópia Dendo um papel Eu pego um papel Só para te dar Um exemplo Você vai fazer o seguinte Você vai pegar O atestado de pobreza Que você fez Vai ler Não interiorizando isso Para você Mas ler só para você Ter a ciência E aí você vai fazer o seguinte A partir do momento Que você Leu isso aqui Você vai fazer Um novo decreto Da sua vida Decreto de prosperidade Abundância E tudo mais Você vai pegar O atestado de pobreza Que você fez Olha E vai fazer o seguinte Você vai Rasgar Aí você vai pegar Amassar ele Te amasso O que você vai fazer? Eu renuncio Agora Você pode Inclusive Orar Ore Eu renuncio Em nome de Jesus Todo Decreto Todo espírito Toda entidade Vinda do mundo espiritual Toda legalidade Que eu dei Eu deslegalizo Tudo isso Deslegalização Não sei se tem isso Eu rompo Com essa escassez E aí Você vai pegar O papel Que você clonou Da escassez Do espírito da escassez E do seu Atestado de pobreza E vai Queimar Mete fogo Mete fogo Porque o fogo Vai extinguir Tudo O que você fez Vai lá Tá amassadinho Mete fogo Aí Acabou? Ainda não Você vai pegar um novo papel E vai fazer um comunicado Para os agentes da escassez Você nunca viu isso Em vídeo nenhum Tá vendo aqui Você vai simplesmente Na verdade Isso aqui é o meu Diário de trade Mas Você vai pegar um papel E vai escrever Um recado Para as entidades da escassez Porque Você se desfez Desse processo Você fez O atestado De riqueza E prosperidade Eu afirmo Que sou próspero Que a partir de hoje Eu me desligo Do espírito da escassez Me conecto A prosperidade Eu assino Para que haja Efeitos legais No mundo espiritual Está feito Está ligado Aqui na terra E ligado no céu Depois você vai escrever Um recado Para as entidades da escassez Você vai escrever Um papel assim Esse recinto Tá? Coloca onde você quiser Esse recinto Está Totalmente Conectado Com a vibração Da prosperidade Aí você coloca Embaixo Temos Deus Nessa casa Ok? Temos Deus Nessa casa Aí você continua Dizendo o seguinte Toda a entidade Espíritos Vibrações Que se Que se Simpatiza Com Com o espírito da escassez Com morfo Com barata Com Com teto manchado Com Torneira quebrada Com carro estragando Com falta de dinheiro Coloca uma lista De coisas Que você vai falar Para esses Para essas vibrações Que você Não aceita eles ali Depois do final Que você tem Um monte de lista Pode pôr o que você quiser Sapato furado É Meia rasgada Tudo que te Te leva a saber Que isso é escassez E coloca Pode ser uma lista gigante Não tem problema Coloca na parede E diz o seguinte Estão desautorizados A passar por aqui Pronto Está feito Coloca embaixo Está feito Ou você pode usar a frase Está ligado Deixa isso estampado Pode pôr na sua porta Na porta de entrada Da sua casa Você pode pôr na área Da sua casa De uma maneira que Fica bem Didático Para que isso Dentro do mundo Espiritual seja ativado Está bom E não Isso você pode Não precisa deixar escondido Igual você faz Outras questões Não importa Mas e se meu vizinho Chegar Nossa irmão Mas que estranho Aí vai chegar Minha visita E vai ver Que ele lá Ok Sabe o que acontece Se sua visita Vem com Uma entidade Da escassez Do lado dela E olha que tem Muita gente Que entra na sua casa Que vem com Um obsessor grudado Você sabia disso Entra Onde essa pessoa Entra O amigo dela Entra junto O amigo espiritual Para ser mais Didático Que para você Né Então Se uma pessoa Vem com um obsessor E essa pessoa Pode falar Para você assim Ai que bobeira Mas o obsessor Já fala Caraca Aqui eu não posso entrar Por que? Porque legalmente Ele está desautorizado Eu vou te contar Uma Uma história Uma história Não Um acontecimento Que Um acontecimento Que aconteceu comigo Um tempo atrás Quando eu desautorizei A entrada De obsessores Na minha casa Eu fui lá no portão Peguei o olho ungido Nós os pastores Nós os cristãos Crentes Ungimos a casa Então eu fui lá No portão Eu ungi o meu portão E disse o seguinte A partir do momento Que alguém vier Com um obsessor Você pode chamar O nome que você quiser Eu acho o obsessor O nome mais didático Encosta Se eu chamo de encosto Companheiros Não Obsessor Tá Vamos ficar nessa questão Todas as vezes Que alguém entrar Com um obsessor Vier com um obsessor A partir de que ele Pisar o pé aqui Na minha calçada O obsessor Fica para fora do portão O que eu fiz? Eu disse o seguinte Está desautorizado A entrada De qualquer ser Que seja Do lado oposto Não entra E passou-se uma semana Alguém veio me visitar Até meio parente E a pessoa Ela Ela é envolvida Com outras questões Espirituais Ou oposto Do que a gente faz A gente busca a luz E essa pessoa Busca as trevas Mesmo literalmente Então Eu esqueci Mas como pessoa Eu 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 Respeito muito Eu Atendo Na minha casa Sem problema A gente conversa A gente toma café Juntos Sem problema Eu A minha amizade É com a pessoa Certo? Eu tenho amizade Com pessoas Independente de religiões Mas Com relação Ao que a pessoa Tem no mundo espiritual Já não é mais religião Então eu não estou falando De religião Estou falando De mundos sutis Da espiritualidade Que cada um anda Com a companhia Que quer Uns querem anjos Outros Bom Anjos A maioria são Então uns Andam com anjos De luz Outros andam com anjos De trevas E está tudo bem Isso aí é a escolha De cada um A minha amizade Com a pessoa Não depende disso Mas Quando essa pessoa Vem na minha casa Ela não quis entrar Eu fiquei forçando Ela para entrar Caramba Você vem aqui Na minha casa E não vai entrar Mas que coisa Vem Vem Eu peguei ela Assim no ato De brincadeira Vem meu amigo Quando eu puxei ela Ela deu um pulo Para trás E disse Eu não consigo Entrar aqui Não consigo Entrar aqui Eu tenho um problema Para entrar aqui E você sabe que Quando eu tenho Essas direções Eu não entro Como é que aconteceu? Aí ela disse Bom Eu estou aqui E eu não fui autorizado A entrar aqui Então outro dia eu venho Quando eu tiver autorização Essa autorização Para quem trabalha Com espiritualidade Sabe que Tem pessoas que são Que são dirigidas De certa forma E que está tudo bem Então eu respeitei Naquele momento Eu falei Ah tá Entendi Então Por que? Porque eu desautorizei As frequências Que estavam com ele De entrar Isso são decretos Meu amigo Decretos no mundo espiritual Não vai achando Que as coisas É bagunçado Lei é lei Você coloca uma lei Para que? Para que cumpra os efeitos Legais Eu amasso isso aqui Para que se cumpra os efeitos Legais Eu queimo Para que se cumpra os efeitos Legais Eu coloco estabelecido Um mural na minha casa De que a prosperidade De Deus De Deus Livre acesso Aqui Agora As outras questões Eu Desautorizo 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 Qualquer ação É assim que você tem que fazer Porque tudo que você autorizar Na sua vida Vai chegar Tudo que você resistir Vai embora Por isso que quando você resiste Receber um dinheiro de alguém A pessoa fala Ah então um presentinho Para você Não, não, não Imagina Vai embora Não volta mais Ok E E Essa questão da escassez Ela está Permiando Todas as classes E em todas As frequências E todas as sutilezas Do mundo espiritual Hã? Esse vídeo Eu fiz aqui um pouco Mais descontraído Só para trazer para você Um tema sério Né? Bom Eu sou o Hermano Seu mentor de vidas e negócios Espero que esse vídeo Tenha trazido luz para você Vem para a minha mentoria Vamos caminhar junto aí Por um tempo Para a gente direcionar Dentro das questões Do despertar Olha A ferramenta O Diário da Gratidão Também te conecta A novas frequências A cada dia Se você ainda não tem O Diário da Gratidão Para com isso Meu irmão Chega Para de graça Venha para a mentoria E adquira o Diário da Gratidão Ok? Nós estamos para iniciar Mais uma turma de estudos Do sentimento É o segredo Cai para dentro Hã? Vem com a gente estudar Aqui abaixo na descrição Também tem links Para você Estudar comigo No Instituto Hermano De Desenvolvimento Lá nós temos O Destrave Isso O Dicas do Hermano Em Áudio O Fórmula da Audiência O Domínio A Sua Mente A Mentoria O Despertar E books também Para o seu desenvolvimento pessoal Olá Eu sou a Thelma Aqui do Portugal Eu faço parte Do grupo de mentorados Que está com o Hermano Na mentoria Eu venho aqui dizer Que realmente tem sido Um divisor de águas Na minha vida Tem sido Um grupo muito intenso De estudos Um desbloquear de crenças Crenças que realmente Nos limitam Para o nosso sucesso Para o nosso avanço E eu sou muito grata Acima de tudo A Deus E ao Hermano Por tão grande oportunidade Na minha vida Por toda essa dedicação Que o Senhor tem tido Nas nossas vidas Nunca vi algo igual Porque estar na mentoria Com o Hermano É um divisor de águas É um despertar da consciência Gratidão Acima de tudo Gratidão